Mini trailer fabricado pela Scorpions, modelo Jornada 2, ano 2021 Equipado com chassi álcool, os pés estabilizadores dele também são álcool, pessoal Veículo com 750 quilos, com acomodação para 3 pessoas, um grande diferencial para este mini trailer Possui 2 metros de comprimento, então ele é facilmente rebocado, pessoal, por qualquer veículo Que logicamente tem a capacidade de reboque com freio, um trailer com freio, sistema de freio inercial de 750 quilos Pois bem, então vamos conhecer este trailer Internamente ele tem uma possibilidade, ele tem um colchão com densidade de 33, pessoal É um colchão bastante confortável E aqui então temos o estepe dele Então o diferencial dele onde dorme a terceira pessoa seria neste beliche Ele pode ser baixado, então ele forma como se fosse um sofá quando não está montada a cama São módulos aqui também, as espumas Então tu pode montar um sofá, alguma coisa assim Possui um braço articulado para um televisor Climatizador 12 volts E armários aéreos Na parte externa, então temos a iluminação Temos um rack sobre o teto dele para levar mais bagagens A escadinha para poder subir para acomodar as bagagens E como um mini trailer, então ele tem a cozinha na parte externa Equipado com um refrigerador Midea de 45 litros Aqui temos um suporte, mais uma bancada que tu pode abrir E esteine Armários aéreos Fogão Venax Ele é equipado então com forno a gás Aquecedor de passagem E a parte da pia aqui, então pessoal Ele pode ser também utilizado como ducho Pois é aquele sistema da torneira extensível Então é uma ótima opção para quem está pensando em sair da barraca Pegar um pouco, ter um pouco mais de conforto Aqui na frente ainda temos um bagageiro Onde fica a bateria e do outro lado ele fica a parte do botijão de gás Disponível em exposição aqui na nossa empresa O descritivo completo dele está abaixo do vídeo E a gente fica aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham Porventura e pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela Me despeço de vocês Por enquanto e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau